Boa noite tudo bem, respondendo duas perguntas, um perguntar o gerador ele consome o óleo diesel do tanque, está ligado lá no tanque, então o gerador é óleo diesel e a pergunta do Marco sobre o tiro, vai dar mais de 3 mil milhas essa viagem aqui, mais ou menos 3 mil milhas, o que dá 4 mil e 800 e poucos quilômetros, só que eu saindo hoje à tarde, eu vou chegar lá quinta-feira, é uma viagem que dava para chegar quinta-feira de manhã, mas é hora marcada, porque é uma construção no centro, com certeza os caras devem estar com o melhor horário, e eu tive que sair hoje, por quê? Porque essa carreta estava na fábrica, já uma semana lá com os caras carregando, amarrando, porque tem vidro, essas coisas todas, e eles mandaram sair hoje, porque é uma viagem para eu fazer com calma, vamos dizer que eles não querem que eu corra, para ver se eu não quebre os vidros, aquelas coisas todas, não que eu corra, né? A culpa não é minha também, se tiver um buraco aí, mas eu vou estar lá quinta-feira, eu estou programando a viagem, fazendo a viagem bem com calma, eu vou estar quinta-feira à tarde, alguma parada de caminhão perto de São Francisco, só para sexta de manhã, então mais ou menos essa semana vai ser meio devagar, porque eu só vou terminar, dependendo de que hora terminar de descarregar, vou terminar a minha semana, a ida lá para sexta-feira à tarde, é uma hora do passivo, que é quatro horas nova hora, então com certeza quando eu terminar, três, quatro horas da tarde, horário do passivo, já são sete horas nova hora, praticamente eu já não acho mais ninguém no escritório, aí eu acho que eu vou rodar o fim de semana, porque eu não estou com carreta refrigerada, eu estou com baú seco, mas é só segunda-feira que eu volto, mas até lá é outra conversa. Por enquanto, nós vamos concentrar na ida, entregar a carga e depois ver o que que acontece, né? Eu não estou com refrigerada, estou com uma opção a menos, porque se eu tivesse refrigerada, salinas ali, para quando sair as cargas aqui, com bastante vegetais ali, e domingo fica aberto em alguns lugares, aí eu, sábado também, carregava e voltava, eu não estou com baú aqui, carga seca.